o magazine shopix traz para vocês dois relógios muito bacana smartwatch diversas funções todos vêm bem embalados bacana a gente tá com promoção são os relógios mais baratos do mercado você vai encontrar aqui em nossa loja cores lindas um relógio fantástico tecnologia satisfação se acessa no link da descrição e que tem um link para você está vendo esses relógios a nossa coleção tá aí coleção smartwatch cada um link na descrição do vídeo e se inscreve para você não está perdendo nenhuma promoção fica comigo até o fim do vídeo que eu tenho uma surpresinha para vocês a nossa carregadora é muito bacana esse que o segundo relógio muito legal também vem na caixa manual a cor dele é fantástica tudo bem embalado super promoção também entra no nosso site magazine shopix.com tá na descrição o link vai nas coleções de smartwatch que você vai estar vendo esses relógios fantásticos tem batimento cardíaco muito bom várias funções multi esportivo e qual que é a surpresa que eu tenho para vocês frete grátis frete grátis isso mesmo você vai levar esse relógio com frete grátis para todo o brasil muito bom né gostou acessa o link da descrição acessa agora que a gente está na promoção aproveita a promoção antes que essas promoções acabem e deixe o like nesse vídeo comenta embaixo se você gostou que relógio você quer que a gente coloca na loja temos vários produtos lá também action figures produtos de beleza produtos para animais se inscreve aí e deixa o like pra gente e aí 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 Obrigado.